Fala aí galera do Embarcados, bom, esse vai ser o nosso primeiro vídeo de review e de unboxing de uma placa, provavelmente ele vai ficar bem tosco e cheio de cortes, mas vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar do vídeo, eu já comecei errado, porque eu devia falar o meu nome, eu sou o Diego Sueiro do Embarcados e vou mostrar para vocês aqui o unboxing de uma placa bem legal que a gente adquiriu na Robocore, é a placa YouDo, é uma placa muito interessante e nessa primeira parte eu vou fazer o unboxing para vocês terem uma noção do que vem dentro, então vamos lá, vou abrir aqui a caixa, vem bem protegida e também estou ansioso porque não abri ainda, só vi a placa em fotos pela internet, vamos lá, então bacana, nota fiscal, tudo certinho, então aqui dá para ver que ela vem bem protegida, vai saber o que esse pessoal dos correios fazem com a placa, olha que legal, vem uma caixinha bem interessante, né, ó, explore, make e learn, bem legal, hein, pô, tem uma adesivinha interessante aqui, vou tentar não estragar a caixa, né, vamos ver, o estilete não foi, pá, sem grandes problemas, vamos lá, olha que bacana, né, então aqui algumas instruções básicas, né, para acessar o site do YouDo, né, essa foi uma placa que foi financiado pelo Kickstarter, né, e teve bastante sucesso de juntar um processador IMX6 quad-core, né, um ARM bastante potente com um processador da Atmel deixando, fazendo com que ele seja compatível com o Arduino, né, então a gente vê aqui ele vem um saco antistático, né, a densidade de componentes é bem grande, bem legal, e a gente pode ver aqui algumas entradas e saídas da placa, os botões, né, o módulo Wi-Fi e Bluetooth, aqui os conectores que eu deixo compatível com o Arduino, no próximo vídeo a gente vai dar mais detalhes sobre o que que dá para fazer com essa placa, quais são as características de hardware e que tipo de sistema operacional que a gente pode rodar nela, um dissipador bem grande aqui por causa do do processador IMX6 quad-core e, bom, tô bastante contente, é uma placa bem legal e vamos aguardar o próximo vídeo aí. Obrigado por terem assistido, pessoal. E aí E aí E aí E aí O que é isso?